Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. E olha só, o presidente da república se reuniu com ministros essa semana, inclusive com Paulo Guedes, e temos uma informação importante sobre o auxílio emergencial. Você sabe, são quatro parcelas e nós estamos aqui trazendo informações e cobrando o governo porque a população precisa dessa prorrogação do auxílio emergencial. Vou trazer uma informação para você importante nesse vídeo e mais, eu tenho mais informações sobre um estado e um município sobre o auxílio emergencial local. Você sabe também, quando você deixa aqui qual é o seu estado, qual é o seu município, eu vou investigar o que temos de informações sobre o seu estado e sobre o seu município. Por isso já te peço com muito amor nas minhas palavras, coloque aqui embaixo qual é o seu município e qual é o seu estado e eu vou continuar investigando. Você pode colocar para mim agora nos comentários onde você mora, o seu município e o seu estado. E aproveita, deixa esse super like para a gente, assim valoriza o nosso canal e faça um convite. Se você não se inscreveu indo no canal, você está perdendo tempo. Aqui embaixo, se inscreva no meu canal, nesse botão vermelho. Quando você se inscreve no canal, você recebe em primeira mão as notícias atualizadas do meu canal. Basta você clicar aqui embaixo nesse botão vermelho. Clique agora, por favor, pode ser? Ok. Olha só, gente, antes de deixar essas duas informações importantíssimas sobre um município e um estado que estão estabelecendo auxílio emergencial e tem estado que atrasa o pagamento, tem município que aprova e não faz o pagamento. Está complicado, né, gente? Vou deixar duas informações. Mas antes, Bolsonaro se reuniu com os ministros, inclusive com o Paulo Guedes, tá? E segundo a Veja, o Bolsonaro e os seus ministros definiram que teremos mais uma parcela do auxílio emergencial. Então, o que deve acontecer, gente? Mais uma ou duas parcelas. Qual será o valor, Roberto? Pretende-se melhorar esse valor, até porque o ano que vem é eleições e o Bolsonaro está com a sua popularidade diminuída e melhorar o valor seria muito interessante, não só para a população que precisa e, estrategicamente, também, por ser o ano que vem, um ano político. Então, gente, tomara que realmente venha um valor maior. A população precisa desse valor maior e precisa dessa prorrogação. Eu entendo que essa prorrogação deveria ser até o final do ano ou, pelo menos, até todos estarem vacinados. Mas vamos para mais uma prorrogação. Mais uma ou duas parcelas. Termina em julho. O pagamento vai até agosto. Então, teremos aí auxílio emergencial, pelo menos, até setembro ou outubro. Vai faltar pouco para completar o final do ano, né, gente? O que você acha dessa decisão de prorrogar o auxílio emergencial? Coloque aqui nos comentários também e vou pedir para você compartilhar essas duas informações que eu vou colocar agora desses dois municípios. Fique até o final. De repente, é o seu município, é o seu estado que você precisa estar por dentro das informações, tá bom? Rapidinho aqui, não saia daí, fica até o final. Veja essas duas reportagens. Muita gente que fez o cadastro do auxílio emergencial não recebeu esse auxílio, 25% aproximadamente. Pessoas que foram lá, fizeram o cadastro do auxílio no governo e não conseguiram receber. Tiveram problema com conta, regularizaram a conta. Mesmo assim, os cadastros foram feitos e não receberam dinheiro. Muita gente mandou mensagem para nós. Nós fomos atrás das respostas para o nosso telespectador, Tiago Mello ao vivo, fala sobre o assunto aqui no Jornal do Piauí. Tiago Mello, mais uma vez, boa tarde. Sim, Joelson, boa tarde a você e a todos. Pois é, o prazo final para o crédito desse dinheiro na conta era 31 de maio. No entanto, como você disse, nas contas das pessoas, dos representantes dessa categoria de pessoas que trabalham aí em bares, restaurantes, em eventos sociais também privados, cerca de 25% do total de quase 4 mil contemplados não receberam o dinheiro. Nós fomos buscar respostas em relação a isso e segundo a coordenação do Piauí Auxílio, 90% dos contemplados já receberam o valor devido, que é no valor estabelecido foi de mil reais. Nas contas do Piauí Auxílio, só 10% dos contemplados não receberam. A gente falou com o gerente do programa, que nos traz informações sobre a alternativa que vai ser dada para que esses que ainda não receberam, recebam o pagamento. A gente ainda está com uma discordância de conta ou de algum problema ainda financeiro em 10% dos pagamentos, dos quase 4 mil auxílios, 90% já foi pago. Então a gente abriu uma força-tarefa agora, a partir de segunda-feira, nós já estamos com uma força-tarefa junto com o Cefais, Ciaf e Banco do Brasil, para a gente conseguir regularizar todos até agora, até a próxima sexta-feira, todos os pagamentos pendentes. Bom, o Piauí Auxílio garante que cada caso vai ser analisado individualmente, saber qual a pendência que está impedindo do dinheiro ser creditado e garante que nenhuma das pessoas que passou nos filtros, né? Foram vários critérios estabelecidos para que aquela pessoa que requereu fosse contemplada, nenhuma dessas pessoas que figuram na lista dos beneficiados vai ficar sem o dinheiro. Joelson. O cartão do Auxílio Emergencial do Recife, os cartões passaram a ser entregues exclusivamente na série do Cadastro Único, no bairro de Santo Antônio. São mais de 30 mil famílias do município em situação de pobreza que são beneficiadas. E os valores desse cartão podem chegar até R$ 150,00 para a compra de alimentação. Confira aqui. O cartão alimentação do Auxílio Municipal Emergencial, conhecido como UAMI, vai ser entregue a partir de agora exclusivamente na Central de Cadastro Único do Recife, que fica na Rua do Imperador, no número 307, no bairro de Santo Antônio, na área central da cidade. O novo cronograma de entrega começou hoje e vai até o dia 16 deste mês. Logo cedo, já tinha gente no local para pegar o cartão. São pessoas carentes, que nesse momento difícil, precisam de mais de ajuda. Dona Graça saiu cedo de casa e foi a primeira a chegar aqui. Não é bom fazer uma feirinha, porque a gente está nessa pandemia desempregada. Nadijane Albuquerque também está desempregada e a situação em casa está bem complicada. Ela falou que o benefício chegou no momento certo. Chegou no momento bom, no momento exato. Queremos associar com toda a família que está em necessidade nesse momento difícil. Para saber se está apto a receber o benefício, o interessado deve acessar o site www.conectarecife.recife.pe.gov.br. Na área do AME, a pessoa deve colocar o número do CPF ou o número de identificação social, o NIS. Se durante a consulta o resultado der positivo, é preciso realizar o agendamento do dia e horário e depois comparecer aqui, na central de atendimento do Cadastro Único do Recife, para pegar o cartão. A secretária executiva de assistência social do Recife falou que o auxílio emergencial tem o objetivo de beneficiar quase 30 mil pessoas divididas em dois perfis. O primeiro daquelas pessoas que estão inseridas no Cadastro Único, mas ainda não receberam o programa Bolsa Família, não foram beneficiados como benefício ainda, esses vão receber duas parcelas de R$ 150,00. E o segundo são aquelas famílias que já recebem, já são beneficiárias do programa Bolsa Família e têm crianças de 0 a 3 anos. Esse grupo vai receber duas parcelas de R$ 50,00. Cerca de 16 mil pessoas já pegaram o cartão alimentação, que antes eram entregues em outros pontos da cidade. É importante reforçar que o crédito só pode ser usado para a realização de compras em estabelecimentos credenciados. Se tiver alguma dificuldade para acessar o site do Conecta Recife, pode procurar os nossos serviços, os centros de referência de assistência social, para que possam ter acesso. Aqui a própria série do Cadastro Único, a gente pode ajudar nesse agendamento. Ou na série do Cadastro Único, se você encontrar dificuldade, ou então no Conecta Recife pela internet e aplicativo de celular.